No nosso material didático, vamos agora ao item 23, o Papa Damas I. Bom, por que eu coloquei Papa? Nesse período, assim, é comprovado, não existia nem a figura do Papa. Quem decidia as questões era o Imperador. Tanto que nós vamos ver ainda questões aqui que o Imperador determina e até o Bispo de Roma ele tem que assinar uma confissão ariana, por exemplo. Então, não existia o Papa como existe hoje. O Papa como existe hoje, vamos dizer, totalmente independente, ele só vai começar a existir, nós veremos, a partir do ano 1050, mais ou menos, com o Papa, que por isso ele é chamado de Gregório Grande, o homem que consegue colocar o papado acima dos reis. Porque nesse período, o conceito qual era? Deus falava com o Papa e com o Imperador. Ambos representavam a Deus, porque esse era o reino de Deus. Lembre-se, esse é o reino de Deus. Então, Deus falava com o Papa e com o Imperador. Ambos eram iguais. Mas, depois que o Império Romano cai, o Papa estabelece o mesmo com os bárbaros, Carlos Magno, lá nos anos 800. E continua, até que no ano 1050, 1070, o Papa Gregório VII, que vai ficar conhecido como Gregório o Grande, ele diz que não, que ele está acima do Imperador, que Deus fala só com ele. E Deus não fala com o Imperador. Isso vai gerar uma crise. Nós veremos mais à frente. Bom, então, mas por isso que eu coloquei aí, aspas, né, no Papa. Bom, em 366 da Era Cristã, era tão enriquecedor ser Papa, que a disputa pelo trono resultou numa luta de guerrilha, com 137 mortos por dia. Bom, eu sempre comparo isso aqui. Teve um mês aqui no Rio de Janeiro, que estava uma guerra, né, de milícia contra o tráfico, e num mês assim, teve acho que 10 mortes. Aquilo foi um espanto, né? Jornal, noticiário, diversas vezes, né, 10 mortos no mês e tal. Eu fico pensando, imagina agora uma guerrilha, de 137 mortos por dia, para chegar ao Papado. Esse, irmãos, acredite, era um cargo político, religioso, e religioso pagão. E religioso pagão. Eu mostrei para vocês que a história comprova, os historiadores mostram. Juliano, que é chamado apóstata, ele foi menos nocivo, ele foi menos nocivo do que os reis católicos. Os reis católicos sempre perseguiam mais. Juliano, ele foi mais tolerante até com os judeus. Então, um exemplo de história do catolicismo é realmente o pior. Por isso que nós não devemos dizer que ela é a igreja de Jesus. O comentário prossegue. Damas, o primeiro, o Papa, eleito dessa guerrilha, juntou-se ao Imperador Teodoso para proibir qualquer igreja que não seguia o rito da Igreja de Roma e ordenar perseguição aos descontentes. Nós veremos mais detalhes, vamos ler até o documento, mas eles vão, esse Papa Adams aqui vai aspirar e o Imperador vai seguir. Por exemplo, a Igreja dos Novarcianos não poderá mais ser chamada de igreja. Ela tem que ser chamada só de Os Novarcianos. Isso é uma ordem. Então, por que nós não sabemos nem como essas igrejas se chamavam? Porque o registro histórico ficava sendo chamada de Os Novarcianos e os católicos chamavam assim e não poderia mais chamá-los de Igreja dos Novarcianos. Oficialmente, eles não tinham esse nome. Alguém poderia até falar. Corria risco de ser punido. O comentário prossegue. Sofrerão os cristãos que não aceitavam o batismo infantil, sofrerão também os pagãos. No ano 380, eles publicaram o édito de Tessalônica, proibindo que usasse o termo igreja para descrever grupos fora da igreja católica. Ou seja, os anabatistas não poderiam ser identificados como igreja. Seria como se saísse uma ordem hoje e, por exemplo, ninguém poderia registrar de ser oficial a instituição Igreja Assembleia de Deus. Poderia chamar de Assembleia de Deus, mas não poderia chamar de igreja. Quem é que proíbe? Quem é que vem com essa proibição? É esse Papa Damaso. Damaso perseguiu diversas igrejas que não aceitavam o rito de Roma. Entre elas estavam o Priscilianismo, o Apolinarismo, o Macedonianismo. Bom, sobre, por exemplo, esse Macedonianismo, nós sabemos que eles negavam que o Espírito Santo é Deus, negavam que Jesus Cristo é Deus, acreditavam que só o Pai é Deus. Então, eles eram tipo uns testemunhas de Jeová daquela época. Mas, mesmo assim, não tinham que perseguir esses grupos. Não tinham que perseguir esses grupos. Seria bom que eles tivessem que dão a vida normal, para nós conhecermos a literatura deles, podermos criticarmos, mas muitas dessas literaturas desaparecem da história. Muitas dessas literaturas desaparecem. E nós sabemos que aconteceu mesmo por um controle católico. Existem até muitos filmes escritos sobre isso. tem um filme baseado num livro O Nome da Rosa e muitos outros filmes que eles contam como o catolicismo proibia a leitura de determinadas obras. E nós sabemos que algumas obras foram realmente consumidas, deram sumiço nas obras. Então, eles poderiam ter que verão que estava pregando uma heresia, mas você não tem que perseguir, matar, mas era um padrão desse período.